Estamos aqui no setor 9, na 10ª Rússia, com informações, o rapaz foi espancado. Vamos acompanhar aqui? Já está fechada a ambulância aqui. Nós vamos acompanhar aqui, então acho que não sei alguma imagem. Olha, nesse momento a gente está acompanhando aqui a equipe do SAMU passando aqui na 7ª Rússia do Setor 9. Vai entrar aqui, vai sair a principal. E na 5ª Rua, melhor, na 10ª Rua, aconteceu aí uma discussão entre um adolescente e um adolescente. Aí o rapaz, segundo a informação menor, pegou um pau para bater na garota irmã dele. Aí em seguida a mãe entrou no meio, e aí já em seguida o pai vendo aquilo acabou entrando no meio. E aí ele acabou caindo, entrou em luta com um adolescente, acabou caindo e parece que bateu o peito. A gente está acompanhando neste momento. Vamos falar com o doutor Marquinhos, atendeu a ocorrência, onde uma confusão entre família, acabou o pai aí sofrendo a pior. Marcos, qual foram os procedimentos tomados no local e o atendimento a esse senhor? Positivo. Quando nós chegamos lá no local, ele já estava sentado numa cadeira, né? Ele tinha sofrido uma queda, mas já com a ajuda dos familiares ele estava sentado na cadeira, queixando-se de dor na região do tórax, do lado esquerdo, e também estava sob fortes emoções, certo? Ele estava um pouco estressado, um pouco emocionado aí devido à dinâmica do que aconteceu lá na família dele. Mas só mesmo nessa situação aí, o impacto ali, que ele acabou caindo, nada de escoriações, nada mais grave. Negativo. Só a dor no tórax mesmo, nós conduzimos ele para o interior da viatura, né? Ele relatou que numa confusão entre os filhos dele, ele foi tentar separar, a mulher dele estava pelo meio também, com criança e tudo. E ele, preocupado com as crianças de colo, que poderia ser atingida ali por um pedaço de madeira, ele acabou entrando no meio e ainda que ele empurra, empurra, ele acabou caindo junto com o filho dele, o filho dele caiu por cima dele. E aí por isso essa dor e também a questão emocional, né? De ver a família em conflito e com sentimento de impotência em relação a essa situação. E aí, parabenizado pelo trabalho de vocês, a equipe completa que atendeu a sua ocorrência, o Marcos? Hoje nós fomos lá com a USB, unidade básica, né? Composta por mim e pelo técnico de enfermagem, Wagner.